Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica e coach de vida emocional. Hoje eu quero trazer um pouquinho, um assunto bem requisitado nos últimos dias, que é sobre a fome emocional. Nos últimos atendimentos das sessões terapêuticas que eu fiz, tem surgido essa dificuldade. Isso tem visitado a vida das pessoas com um pouco mais de intensidade. Então eu achei por bem trazer um pouquinho de luz à consciência num contexto mais aberto, porque pode ser que essas questões que foram trabalhadas nas sessões ajudem você aí que já acompanha o meu trabalho, tá bom? Só uma informação, ou melhor, um aviso antes de eu começar a falar sobre a fome emocional. Tem novas datas para o curso online de formação da técnica de liberdade emocional da EFT. O curso é online, ao vivo comigo, não é gravado, é um curso de formação, são três dias. Vai acontecer do dia 11 ao dia 13 de setembro. Esse curso ele é indicado para quem? Ele é indicado para todas as pessoas que estão mergulhando no autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão de consciência, cura emocional, para as pessoas que querem potencializar o seu trabalho com as terapias, porque já trabalham com terapias integrativas, ou para as pessoas que querem entrar nesse universo das terapias. E além de todos os ensinamentos, os ensinamentos da parte científica, da parte profissional da EFT, tem toda a minha bagagem, as minhas experiências dos últimos seis anos, que eu ensino também muitas coisas nesse curso. E eu diria o seguinte, que muito mais do que um curso, ele é uma imersão terapêutica. Foi isso que uma das alunas da última turma falou. Esse curso é uma imersão terapêutica, ele não é somente uma formação profissional, ou seja, você se trabalha, você se cura e também recebe esse apanhado profissional para a vida, para a vida pessoal, para a vida profissional, para tudo, né? Qualquer informação sobre horário das aulas, valor de investimento, como eu faço a minha inscrição, entra aqui embaixo do vídeo, clica ali que tem o endereço do meu e-mail ou do meu WhatsApp e envia diretamente para mim que eu respondo os detalhes da inscrição, ok? Agora vamos falar sobre a fome emocional. Afinal de contas, o que é essa fome emocional? Como lidar com ela e o que fazer para equilibrar essa compulsão, eu diria assim, né? A fome emocional é uma busca por preencher um vazio, preencher ou compreender e entender uma dor, né? De necessidades não atendidas e principalmente isso acontece na infância, onde o alimento emocional que nós precisamos receber para crescermos adultos saudáveis emocionalmente não foi entregue na medida. E aqui, mais uma vez, como eu sempre falo em todos os vídeos, não cabe julgamentos e não cabe apontamentos de quem é a culpa, tá? Não tem culpados. Como eu sempre falo, nossos pais estão repetindo padrões do sistema familiar deles, ou seja, por não ter consciência de que aquilo que aconteceu lá com eles foi algo que não foi muito bom e que pode ser cessado, eles são movidos por mais uma vez repetir e daí coincidentemente isso acontece com a gente, né? Então o que a gente quer preencher ali naquele vazio? O que a gente busca? Por que que essa compulsão que desencadeia, que cresce dentro da gente e não cessa? Por que que ela ganha espaço? Por que que ela ganha força? Então as necessidades não atendidas nos fazem, depois de adultos, buscar pela aceitação, pela aprovação, pela valorização, pelo pertencimento, por afeto, né? São várias necessidades emocionais que muitas vezes a criança precisava lá atrás e não recebeu. Isso muitas vezes se potencializa na vida adulta, por conta de que algumas situações começam a se repetir com muita frequência. Então quanto mais um ciclo de sofrimento cresce na vida da gente, mais nós vamos ficando sensíveis, vulneráveis, mais suscetíveis e aquela dor ela tende a tomar uma proporção, uma dimensão maior. E daí essa compulsão ela se desenvolve com mais força. A busca por preencher aquele vazio. E a busca aqui que eu quero me referir desta compulsão, dessa fome emocional é preencher com a comida. Eu preciso alimentar a minha aceitação, eu preciso alimentar o meu amor próprio, eu preciso alimentar a minha necessidade de reconhecimento, de aprovação, de inclusão. Então a necessidade de preencher esses vazios e preencher e curar essas dores, elas começam a nos asfixiar. E por não entendermos como lidar ou por resistirmos, não termos coragem de enfrentar, de olhar, isso tem a tendência a crescer. E coincidentemente, agora que nós estamos num momento, num período da vida onde o isolamento está sendo recomendado, onde as atividades sociais estão sendo regulamentadas ou até proibidas, o contato social diminuiu, não tem muito para onde fugir, porque é o que as pessoas fazem quando elas não têm essa coragem ou essa vontade ou até mesmo essa consciência de se enfrentar. Então há muitas fugas, muitos escapismos. Vou escapar, vou fugir para uma viagem, para uma festa, para um encontro, para uma reunião, para um grupo de amigos, né? Então nós estamos sendo intimadas, convidadas meio que forçadamente a olhar para dentro. E quando temos uma resistência muito grande, por falta de coragem, por não estarmos abertas, ou seja lá quais forem os motivos, essa compulsão tem a tendência a crescer. Essa compulsão tem a tendência a aumentar. E aqui, quando eu falo compulsão, né? Que fique bem claro que existem vários tipos de compulsões. As compulsões por drogas, por trabalho, por bebida alcoólica, até mesmo por compras. Então são diversos os tipos de compulsões. E muitas vezes uma compulsão dá origem a outras compulsões. Eu conheço algumas pessoas que estão passando por um grande desafio com a compulsão pela comida. E nesse momento da pandemia, agora que a gente está mais reclusos, né? Estamos todos mais por casa. Está tendo compulsões por compras também. Então essas dores, elas têm a tendência a se potencializar, né? Então ali existe a busca por compensar aquele vazio. Como eu compenso esse vazio? Como eu alimento esse vazio? O que eu vou colocar de nutrientes ali? Então a busca incansável por suprir esse vazio, por preencher essa lacuna, aquilo que não foi atendido, aquela necessidade que ficou deficiente dentro da pessoa, ela busca compensar através da comida, ou compras, ou bebidas, ou até mesmo automedicação. E daí por aí afora tem diversos tipos de compulsões. Mas o foco hoje é olhar para a fome emocional com a comida, né? Então o que é preciso fazer diante de todo esse cenário? Não tem outro caminho. O caminho é olhar. O caminho é se abrir, é curar. É olhar se realmente foi na infância, se pontua muito pelo histórico de vida que aconteceu na infância. olhar para essa parte sua, para a sua criança interior e acolher. Construir esse relacionamento de confiança, esse relacionamento de amizade, esse relacionamento interno, né? Com essa parte sua que lá no passado pode não ter recebido o alimento emocional na medida, pode não ter tido as suas necessidades emocionais não atendidas. Então hoje, não existe culpados e não cabe julgamentos. Nós somos os responsáveis por acolher essa parte nossa que ficou ferida, que ficou ainda à espera de alguém que a salve, de alguém que a compreenda, que a estenda a mão, que a acolha, né? Porque é isso que a pessoa faz. Ela começa a desenvolver algumas dinâmicas internas em cobrar do outro esse preenchimento. Muitas vezes, por conta dessa carência ou por conta desse vazio, dessa lacuna, ela vai cobrar dos seus familiares, ela vai cobrar dos amigos, ela cobra dos irmãos, ela cobra do seu parceiro ou da sua parceira afetiva, do seu esposo, da sua esposa e daí por aí vai, né? Quando que, na verdade, o que precisa ser feito é a própria pessoa se preencher, se olhar, se curar, se amparar. Ela mesma precisa incluir essa parte dela que ficou em apuros, que ficou sofrendo, que ficou pedindo que olhem por ela, olhem para ela. Então, esse é o recado, não existe outro caminho a não ser procurarmos essa inclusão, procurarmos essa cura através de terapia, através de cursos, através de imersões, de retiros, do que a pessoa sentir que no momento faz mais sentido para ela. Mas o que não dá é para ficar realmente presa, vinculada, refém desse ciclo de sofrimento, sendo sabotada ou sabotado o tempo todo por mais novos sofrimentos, por novas repetições que não cessa mais. E aonde isso vai parar? Isso vai parar nos nossos descendentes, né? E muito que provavelmente que os nossos filhos também vão repetir essas mesmas dores, porque nós não vamos estar disponíveis para entregarmos a eles o alimento emocional que não tivemos. Então, porque nos faltou, também não vamos entregar. E isso nunca cessa, gente. Isso precisa ter um basta. Precisa ter um basta para o bem de todos, até para a liberação dos nossos antepassados. Pelo olhar sistêmico de Bert Hellinger, ele fala muito de relacionamentos entre o pai ou a mãe, mas principalmente a mãe, que não foi como deveria. Então, ali também pode ser que tenha uma necessidade de se alimentar do amor da mãe, de se alimentar da compreensão, da atenção, do carinho, do afeto da mãe. Então, existe ali uma busca. Só precisa descobrir o que aconteceu, olhando para a sua história. Ok? Então, esse é o meu recado de hoje, dizendo que não existe outro caminho a não ser o caminho que nós precisamos percorrer, o caminho interior. E para ajudar na construção desse caminho, eu quero convidar você para fazer um exercício, uma vivência da EFT, para aliviar um pouquinho essa bagagem pesada, para fazer com que o seu dia, a sua semana fique mais leve, se você hoje está passando por algum desafio semelhante a esse. Ok? Então, se você já conhece o exercício, só me segue, me acompanhe e repete as frases comigo. Se você não conhece ou acha que pode estar fazendo o exercício de maneira errada, e daí com isso não vai ter os resultados que merece e que deseja, então clica aqui embaixo do vídeo também. Tem o link do meu site e ali tem um cursinho online que eu criei, para exatamente ensinar a auto-aplicação da EFT. É um cursinho básico de umas duas horas mais ou menos. Esse curso de auto-aplicação vai ensinar você a fazer o exercício de forma assertiva, o que vai fazer toda a diferença no final. Ok? Então, não perde tempo, clica ali. Agora, procure respirar fundo, ficar bem sentada, bem sentado numa cadeira, com os pés no chão, deixando a respiração correr solta, com foco nessa compulsão, nessa fome emocional, na busca por preencher esse vazio, nessa dor, nessa busca por compensar o que não foi recebido, o que não está sendo lá dentro preenchido, abastecido. Ok? Olhe para isso agora. Começamos a bater aqui no ponto do Karatê, e eu vou falar uma frase e você repete. Mesmo que eu tenha essa fome emocional, esse vazio, e fico buscar preencher com a comida, para me sentir um pouco mais preenchida, ainda assim eu procuro aceitar esse problema, e procuro me aceitar profunda e completamente. Vou falar mais uma vez. Mesmo que eu tenha essa fome emocional, e fico buscando preencher com a comida, ainda assim eu procuro aceitar esse problema, e procuro me aceitar profunda e completamente. mais uma vez. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha essa fome emocional, essa compulsão por preencher o meu vazio com comida, e nem me dou conta que estou fazendo mal para mim mesma, ainda assim eu procuro aceitar esse problema, e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, respire fundo, continue respirando e vamos agora tocando nos pontos energéticos, tá bom? Quanto a fome. Quanto a fome? Eu sinto um vazio. Tem um buraco dentro de mim. Me sinto incompleta. Me falta algo. Me falta algo. E eu não consigo entender o que é. Isso vem crescendo dentro de mim. Ultimamente tem ficado mais forte. Eu já não sei o que faço para resolver isso. Tá muito difícil. Eu vejo que o meu corpo sofre. E me sinto presa nesse ciclo. Não há o que sirva. Nada me preenche. Nada me abastece. Eu sigo o carente. Me sinto sozinha. A insegurança cresce. Então eu como. Porque a fome aumenta. Mas depois eu percebo que não é fome de comida. E daí eu me culpo. Porque eu me arrependo. Mas na hora H eu não percebo. É uma compulsão muito forte. Mas talvez se eu pudesse olhar para minha história de vida. E buscar a origem de tudo isso. Talvez se eu pudesse perceber o que eu quero com a comida. Pode ser que eu queira ser vista. Pode ser que eu queira ser aceita. Receber aprovação. Reconhecimento. Valorização. Pertencimento. Tem muitas coisas que talvez eu precise. E como eu nunca olhei para tudo isso. Isso cresceu dentro de mim. Mas ultimamente está muito forte. Se continuar assim não sei onde vai parar. Talvez tenha chegado a hora. De eu enfrentar. De assumir o meu poder pessoal. De assumir o meu poder pessoal. Buscar coragem. Há uma luz em tudo isso. Mas se eu não me abro. A luz não consegue entrar. E eu fico presa nessa escuridão. Cobrando dos outros. Cobrando dos outros. Cobrando de mim. E soluções que nunca acontecem. Quem sabe a resposta pode estar lá na minha infância. Quando muitas vezes eu precisava. Quando muitas vezes eu precisava. Dessa atenção. Dessa aprovação. Desse reconhecimento. E de tantas outras coisas que não foi possível receber. Não existem culpados. Hoje eu sou responsável pela minha vida. Então se eu estou presa nesse ciclo. Eu preciso aprender a soltar. A liberar. Toda essa prisão em que me meti. Então por isso agora. Eu me abro para a oportunidade. De começar. A olhar para a minha história. E buscar a luz. Da compreensão. De tudo o que pode fazer. Com que eu tenha uma vida mais leve. Respire fundo. Um segundo. Procure agora. Ficar alguns segundos. Observando as sensações do seu corpo. Seus pensamentos. Seus sentimentos. Talvez você. Lembre de algumas coisas da infância. Talvez você. Comece a ter algumas. Informações aí. Que podem ajudar. Na construção. Dessa quebra. Desse padrão. De compulsão. Esse exercício. Ele é para ser feito mais vezes. Não é para ser feito uma vez só. Sempre que você sentir essa compulsão. Que você sentir esse emaranhado. Essa prisão. Você vem aqui no canal. Faz o exercício. Como se fosse um livrinho de cabeceira. Um livrinho de bolso. Para ajudar no teu dia a dia. No teu despertar de consciência. Na expansão de consciência. Porque quanto mais nós expandimos. A consciência mais nós nos curamos. Então existe um motivo dessa compulsão. E esse motivo precisa ser olhado. Essa história. Sua história. Precisa ser olhada. Ressignificada. Para tudo o que aconteceu lá atrás. Perder o peso. Perder a relevância. Porque só está tendo relevância na sua vida. Porque você não ressignificou. Porque ainda existe um peso. Ainda existe um emaranhado. Uma teia construída ali. Que prende você. A toda essa história. Na minha história. Então chegou a hora. Passou da hora. De se libertar. E essa compulsão. Ela começa a diminuir com o passar do tempo. Você vai percebendo isso. Eu percebo isso em todos os atendimentos que eu faço. Em todos os processos terapêuticos das pessoas que passam por mim. Eu percebo a mudança nítida em cada semana. Ok? E gratidão imensa pela sua presença sempre aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que podem ajudar. Pessoas que vão receber essas informações. E que vão conseguir se alinhar com tudo que foi passado aqui. Entrando num caminho mais leve. Despertando também. Buscando ajuda. Buscando cura. Porque o vídeo ele é assim. Quanto mais pessoas têm acesso. Dão um like ali embaixo. Mais pessoas curtem né. E acessam o vídeo. Mais o YouTube mostra para mais pessoas ainda. Então me ajudem nesse caminho. Nessa construção de propagar essa mensagem maravilhosa. Tá bom? Um grande beijo. Um grande abraço. Muita paz. Muita luz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.